Olá, pessoal, leitores e seguidores do Quaro na Vinha, pessoal que acompanha a gente aqui nas mídias sociais e aqui no YouTube. Bom, será que a gente consegue mesmo criar logotipos profissionais feitos com a I? Não passe de mágica, pessoal. Vamos dar uma olhada nisso aí. O pessoal está falando muito sobre isso no YouTube e eu não estou gostando muito disso, não. Sabe por quê, pessoal? Porque não é bem assim que a banda toca. Eu vou usar aqui o Image to Prompt, vou logo jogar meu logo aqui para dentro para pegar o prompt do logo. Aqui ele fala que é um quadrado verde, uma imagem de uma flor, ele enxergou uma flor ali, digital, renderiz. Eu vou pegar isso aqui, esses links estão na descrição, tá? E aqui eu vou colocar no Stable de Fusion. Aqui você pode colocar a imagem ou usar o comando aqui, Dream, tá, pessoal? E aí vocês coloquem o seu prompt aqui dentro. Se tiver que mudar alguma coisa, vocês mudem. Dá para fazer bastante coisa com ele, bem legal também. Só que tem as suas restrições. Como forma de inspiração e de acordo também com o que o pessoal já está ligado aí, né? Serve muito bem, você pode estar usando como forma de inspiração. Aqui eu vou colocar aqui um alienígena, né? Com os olhos grandes e tal. Vou tirar essa parte aqui, vou colocar Vector com o modelo, deixa eu ver, Vector. Um Vector com estilo, né? Pode ser. Com estilo, estilo vetor. E aí ele vai aqui gerar esse material para mim. Aqui ele já tinha gerado uma, tá vendo? Aqui está na minha conta aqui. E baseada no meu logotipo. Olha que coisa mais linda que ficou, claro, né? Olha, aqui também é baseada no meu logotipo. A única coisa que ficou correta foi o Square, né? Com os cantos arredondados. E mais ou menos as cores verdes que eu pedi. E aqui deu o resultado agora da imagem de novo. Eu, sinceramente, eu acho que é Engel Birding, o nome disso aí, né? Birding, alguma coisa assim. É o que parece para mim, né? Não parece um logotipo, não. Além disso, tem outros problemas aí que a gente vai estar vendo mais para frente. Fica até o final aí. Perde não, né? Na descrição do vídeo também tem bastante coisa para vocês aprenderem aí. Links para vocês acessarem, coisas para vocês aprenderem. Prompts também tem uma tabela de Prompts feita em Excel para vocês entenderem como é que funciona isso. Como é que é essa estrutura toda, caso vocês queiram usar. Vocês podem também utilizar um tradutor e escrever aqui, ó. Vou botar uma grande cabeça, a Aline aqui, por exemplo. Verde, fundo branco, lisa, vetorial, estilo vetorial, né? Simples, né? Eu errei o vetorial ali, mas ele corrige aqui, ó. Vector. E aí aqui eu vou usar o Prompts aqui, ó. Dá para usar a imagem, mas eu vou usar o Prompts e o Dream, que é a do Stable Diffusion. Já no outro não é Dream, no outro é Image. Image, barra Image. Aqui eu vou trocar para logo. Colocar aqui logo, vírgula. Tem que usar a vírgula, tá, pessoal? Ou dois pontos. Dois pontos também serve. Tem as dicas aí na descrição do vídeo. Aqui eu vou pedir para ele criar. Olha que coisa mais linda. Dá para vender por um milhão de dólares esse logotipo aí, pessoal. Um milhão de dólares. Aí o cliente vai pedir uma alteração. Eu quero ver como é que você vai se virar. Se você não sabe nada de design, não utiliza programa nenhum. Só utiliza inteligência artificial. Já está comprando plano e tudo. Pagando 150 pila por mês. Aqui ele fez um bode encapetado e aqui é o que ele chegou mais próximo, né? Esse bode aqui está a coisa mais esquisita. Não tem nada a ver mesmo com o que eu descrevi, né? Mas mesmo que eu, vamos dizer que eu gostasse disso também, né? E aí eu pedisse aí para o cliente aprovar isso aí. O cliente aprovou, mas ele quer trocar algumas coisinhas, um detalhe ou outro. Além do que ele quer escrever também ali. Isso aqui ficou muito bonito. Esse aqui, então, é um associado. Mais parecido com o que eu escrevi está aqui, mas os big eyes, os olhos grandes, não estão presentes nesta imagem, né? Está só uma carinha de alienígena, mais ou menos ali ele conseguiu interpretar algum tipo de estrutura semelhante ao que eu escrevi, né? Aqui para salvar, você faz isso. Pede para abrir no navegador depois aqui, ó. Salvar a imagem como. E aí deixa com o mesmo nome aqui. O nome já tem um prompt, tá, pessoal? O nome da imagem já fica com aquele prompt que foi utilizado lá também. Para vocês entenderem como é que funciona. Tem que ter aí o Discord, tá? Para utilizar. Dá para usar online também. Tem algumas coisas online. Vocês procuram aí na internet. Tem bastante coisa também já. Mas não é a mesma coisa. E também não tem muitas imagens gratuitas não, tá, pessoal? São poucas imagens. São as próprias fotos aqui para fazer alterações. Não recomendo muito não, tá, pessoal? A gente não sabe qual é o tipo de segurança que tem sobre isso. Fora que você está treinando a inteligência artificial a te reconhecer. Eu não recomendo muito colocar suas fotos. Coloque outras fotos. A não ser que seja na sua conta mesmo, tá? Você tenha comprado, né? Pagado pela conta. Aí sim você pode colocar. Esse aqui ficou até legalzinho, ó. Mas você teria que alterar de qualquer maneira, né? Que RINITER é o quê? RINITER, RUS, NEIR, HUNTER. Seria o quê? A pessoa de repente colocou um nome ali e saiu aquilo, né? Ah, eu quero uma empresa assim, assim. O logo para uma empresa e tal, né? Agora a gente vai aqui para o MIJORN. MIJORN é Image Prompt, né? É assim que você coloca o prompt aqui, né? Barra, image. Imaginei, né? E coloca o prompt ali. Eu não tenho mais crédito aqui. O meu já acabou. Os que eu tinha de graça, né? O 0800. Vou mostrar alguns aqui para vocês. Tem como fazer um também. Ou então escolher apenas uma das quatro que saíram ali para ele ampliar. E se você tiver a conta paga, vai ter imagem com qualidade. Se não, vai ser uma imagem com a qualidade no máximo aí de 1.280. E olha lá. E aí não dá para fazer muita coisa. Vocês sabem disso, né, pessoal? Aqui tem um outro site também que eu descobri. Depois eu vou passando para vocês as informações aqui. O resultado não daria para eu vender por um milhão de dólares aquilo ali. Para eu ficar rico de forma alguma. Aqui tem uma coisa estranha. Aqui não sei se é um cachorro, um gato, um papagaio. O que é um piriquito, o que é aquilo. Então tem alguns defeitos, imagens. Principalmente na parte escrita. Aqui, por exemplo, a pessoa deve ter escrito lá. Brasil, né? Marketing. E aí escreveu Marksing Biasio. E ali embaixo Brastial. Olha que coisa mais linda. Aqui eu pedi para fazer um branding, um cérebro. Com um rosto junto, né? E aí ele só conseguiu interpretar depois que eu mudei o prompt, né? Aí ele chegou a um prompt. Aí suponhamos que você queira realmente, de fato. É uma dessas imagens, né? Ela ficou legalzinha, esse aqui, ó. Ficou bem legal também. Mas o catcalf, o cafafaf. Cafaf. Ou o kotak. Você tem que mexer. Como inspiração vai servir legal. Agora não me diga que dá para vender isso aqui. Que não dá não, tá? Mesmo que tenha qualidade. Vender como logotipo. Não dá. Não dá mesmo. O logotipo tem outros detalhes profissionais. Aqui tem um legalzinho e tudo. Muito maneiro. Muito bonitinho. Para usar como qualquer coisa. Menos como logotipo mesmo. Que te pedirem para cortar. Esse aqui eu fiz o balão da Corel. Eu pedi para fazer metálico, né? Coloquei lá no prompt, né? Balão da Corel e tal. Ele conseguiu identificar o que era o balão da Corel. Aqui eu pedi já com forest, né? Florestas. Galhos, né? Plantas, né? Plants. Tudo em inglês a gente vai colocando. Aqui eu pedi para fazer um homem bíblico de cerveja. Acho que rolou esse papo lá nessa comunidade aqui particular nossa aqui. Na nossa comunidade secreta. E aí, beleza. Será que você acha que dá mesmo para ser feito vendável? Sabe que é vendável mesmo? Deixa aí nos comentários, pessoal. Quero saber de você se dá para vender algo assim. E se o cliente pedir para alterar como que você vai fazer. Se você não sabe nada de Corel. Não sabe nada de Photoshop. Não sabe nada de Illustrator. Também não sabe nada de nada. Só sabe mesmo de chegar ali e descrever o que você quer. E tentar vender para o seu cliente isso aí. Nos sites que vendem logotipos por 20 reais. E você vai ficar rico vendendo logotipos por 20 reais. Com certeza. Usando a inteligência artificial. Vai nessa, amigos. Vai nessa. Bom, o meu público pelo menos não vai cair nessa besteira. Porque sabe muito bem que não é assim que funciona. E quando a gente precisar mandar isso aí para uma máquina de CNC aí. Já era. Aqui eu usei um plugin aqui também. Para fazer uma firula maior na imagem. Aqui também vai dificultar mais aí. Aqui eu dei o raster. E aqui eu fiz uma limpeza básica de pontos. Para mostrar como faz diferença. E como a gente precisa ter os pontos. Eu vou te mostrar alguns detalhes agora também. O que acontece muito. Quando você pede um humano. E nesse humano que você pediu. Essa pessoa. Essa figura humana. Ela tem a mão. Geralmente acontece isso aqui. Aquele indivíduo ali. Está com problema nos dedos. Esse aqui também. Esse aqui nem dedo e mão não tem. Aquele copo está voando. Aqui é uma cópia do lateral. Aqui eu só usei um plugin aqui. Que eu vou estar mostrando para vocês em breve. Olha como é que ficou a mão. Isso aqui horrorosa. Esse aqui também. Aí o cliente pede para fazer uma alteração. Falei. Ficou com três dedos. Dá para colocar quatro ali. Mais um dedão ali atrás. Você fala aí. Não dá. Não foi eu que fiz. Entendeu? Eu fiz. Mas não fiz. E agora eu não sei. Como é que eu vou fazer. Para mudar isso aí. Será que no Photoshop eu consigo? Aí você não sabe nada de Photoshop. Não vai conseguir. Óbvio. E não adianta colocar a imagem lá. Aí pedir para ela. Pô. Altera essa mão aí para mim. Ou então. Pô. Diminuir essa quantidade de cores. Porque. Ela até vai entender. Que vai diminuir as cores. Na hora de construir. Mas na hora de alterar. Não. Na hora de alterar. Ela altera totalmente diferente. A proposta. Ela altera totalmente diferente. Aqui por exemplo. Eu peguei. Essa cabeça aqui. Como exemplo. E aqui por exemplo. Por mais qualidade que tem a imagem. Tá pessoal. Essa daqui não tem qualidade. Que é o plano. O plano gratuito. Eu não conseguiria vender isso aqui. Como logotipo. Realmente para a pessoa. Tá. Poderia. Mas depois. Se eu precisasse fazer. Alterações. Eu estaria ferrado. Eu vou trazer aqui para o Core. Para você entender o que eu estou dizendo. E a gente tirar essa dúvida de vocês. Aí também serviria trazer. Para o Photopaint. Ou também para o próprio Illustrator. Aqui foi a imagem escolhida. Vamos supor que o cliente tenha escolhido essa imagem. A gente vai ver aqui. Os cores que tem essa imagem. Eu vou dar um corte nela aqui. E vou rasterizar ela. Primeiro eu vou converter para a bitmap. Com CMYK. Converter em CMYK. Já que eu quero para tudo. Então eu vou ter que ter uma versão em CMYK. Uma versão em RGB. Pessoal. Uma hexadecimal. Também para utilizar na internet. Aqui eu rasterizei. Pedir para ele comer o fundo branco aqui. Tirar o fundo branco. Depois. Não adiantou muito. Ficou uma droga. Uma bela bocaria. Por melhor que seja o seu programa. Aqui. A quantidade de cores que deu aqui embaixo. Olha isso. Um absurdo. Vou jogar aqui para tentar diminuir. Esse número de cores aqui. E ver se ajudaria. Mas não ajuda não. Para o pessoal. Tem que redesenhar tudo de novo. Vou refazer tudo de novo. Diminuir o número de cores. Porque quanto mais cores. Mais caro vai ser esse conteúdo. Do seu cliente. Para ele precisar fazer algumas mídias. Dá para fazer com mais cores. Logotipo. Dá. Também dá. Mas não é aconselhável. Menos é mais. Hoje em dia. Você sabe disso. Quanto menos. É melhor. Então. Por mais que seja aquilo que você fez lá. Como forma de inspiração. Até mesmo para usar como base. Daria. Mas você também teria que usar outra inteligência artificial. Para ver se aquela imagem. Não é igual a uma outra qualquer. Então aqui. Vou botar em aramado. Para vocês ver que lixo que fica. Fica uma bela porcaria. Então para nós que trabalhamos com isso. Já há muito tempo. Já conhecemos que não serve para. Não serve para isso. Não serve para esse fim. Para inspiração. Até serve. Tá pessoal. Então. Não fiquem aí. Achando que vão ficar rico. Com a inteligência artificial. Criando artes para vocês. Porque não é bem por aí. Tem que ter algum conhecimento. Para mudar essas artes. Para caber na estrutura que você precisa. Principalmente a área de logotipos. Agora para a mídia digital. De repente para fazer uma caneca. Que você vai usar para sublimação. Fazer uma camisa. Alguma coisa assim. Até dar. Agora não conte com alterações. Que não dá para mexer nos pontos. Por exemplo. Se você precisar usar um ponto como esse aqui. Por exemplo. Aqui tem problemas. A gente vê que tem problema. Aqui também. A gente vê que tem problema. Teria que fazer um ajuste aqui. Teria que fazer um ajuste aqui. Um pequeno ajuste aqui. Para deixar ele mais simétrico. E tal. E também para quando passasse na máquina de corte. Não ter esse mesmo problema. Né pessoal. Então fiquem ligados aí. Não caiam nessa onda. É assim. Não comprem planos. Achando que vão ficar ricos. Fazendo logotipos. Né. Esse aqui é o real. Olha quantos problemas tem a linha. Mesmo que você rasterize. Né. Usando um bom rasterizador. Seja lá o Inkscape. Ou o CoreaDraw. Ou até mesmo o Vector Magic. O que for. Não vai te ajudar muito. Aqui por mais que eu tentei diminuir. Note que essa parte aqui. E essa parte aqui debaixo da barba. Eu melhorei ela aqui. Eu diminuí a quantidade. Né. Por mais que você faça isso. Né. Tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Não adianta tentar vender lixo. A preço de produto profissional. Né. Com passo de mágica na internet. Tá bom pessoal. Então fiquem ligados aí. Aqui usa o Image. Né. Mas não dá para fazer muita coisa não. Tá pessoal. Não dá para ficar rico. Com logotipos que são raster e não vetores. A gente precisa de vetores. Um grande abraço a todos. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueça de compartilhar. Dar um like. Inscrever-se no canal. E esperar o próximo vídeo. Que a gente vai falar mais. Sobre esse tema aqui no canal. Tá bom pessoal. Com certeza a gente tem que alertar vocês. Porque tem muita gente aí. Dizendo que vocês vão ficar milionários. Com o ChatGPT. E com o Stable de Fujio. Ou também com o MidJourney. Não é bem por aí. Tá pessoal. Um logo tem que ser bem planejado. É uma coisa bem estudada. Você tem que pegar o briefing do cliente. E também desenvolver. De uma forma que você possa modificar. Caso o cliente te peça. Para fazer qualquer alteração. E nesse caso. Não tem como a inteligência artificial te ajudar. Nesse sentido. Grande abraço. Até o próximo vídeo do Corel na Veia pessoal. Tchau. 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 Tchau.